Oi gente, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje tá muito legal porque eu trouxe um vídeo que eu nunca trago aqui pro canal e ele foi inspirado em uma blogueira que eu gosto muito, que é a Jéssica do Femme Fatale e a Jéssica sempre faz, assim, uns favoritos do mês dela, não necessariamente do mês onde ela mostra cinco produtos que ela mais gostou de usar nos últimos tempos e eu achei essa proposta muito legal porque eu sou uma pessoa que eu não compro um monte de coisa então achei bacana reunir de vez em quando, não necessariamente tendo no final do mês, né? pra mostrar pra vocês as últimas coisas que eu estou usando no momento e que eu mais estou gostando de usar então eu tenho acessório, tem perfume, tem maquiagem, tem roupa e eu achei essa ideia muito bacana mesmo por isso que eu trouxe aqui pro canal então eu já vou começar pedindo pra você deixar o seu like nesse vídeo e não esquecer de se inscrever porque se você ainda não for inscrito, se inscreve porque assim você não perde mais nenhum vídeo bom, então vamos começar não tem ordem, tá gente, do que eu mais gostei, o que eu menos gostei eu simplesmente vou mostrar pra vocês o que eu estou usando nos últimos tempos e são os meus favoritos eu vou começar mostrando pra vocês esse produtinho aqui que é um iluminador da Louis Ansi que eu estou realmente apaixonada e eu estou usando ele praticamente todos os dias ele tem um brilho incrível inclusive eu usei ele na minha maquiagem ele é um produto super baratinho eu acho que ele custou 11 reais, se eu não me engano e ele realmente tem esse glow, quase estoura aqui na luz ele é muito bonito eu gostei dele porque ele é bem compacto mas ele é esfarolentinho tipo, você passa ele e fica muito bonito na pele e ele é um produto relativamente barato eu paguei 11 reais eu achei que foi um dinheiro super bem investido então assim, é um produto que eu estou usando toda vez que eu passo maquiagem eu já vou e já passo ele que eu estou gostando demais e com certeza é o iluminador favorito assim dos últimos tempos ainda sobre maquiagem eu comprei um item que eu estou amando muito muito mesmo que é essa paleta aqui ó da Ruby Rose é uma paleta de pó facial nove cores e gente, é muito maravilhosa sério essa paleta, na maioria dos lugares ela custa 30 reais 35 reais eu paguei em uma promoção 20 reais e ela tem cores assim muito boas tá eu uso o tom pra fazer iluminação embaixo do olho, sei lá, o corretivo como contorno da nariz ela tem aqui até um tom que é meio iluminador ó deixa eu ver se dá pra aqui ó tá vendo ele tem um leve brilho leve não, ele brilha mesmo e ele é muito bom então assim, as cores são ótimas dos pós eu acho que é uma paleta que vale super a pena você investir pra você que gosta de fazer contorno pra você que gosta de maquiagem eu acho que é uma paleta que ela vale o valor dela até 40 reais e eu acho que é uma paleta assim que todo mundo que gosta de maquiagem deve investir porque vale muito a pena e eu tô usando ela demais né, todos os dias também que eu faço maquiagem essa paletinha da Ruby Rose tá comigo então eu acho que é um produto assim um ótimo investimento então se você tá começando a querer comprar produtos de maquiagem se você já faz maquiagem eu te convido a testar essa paleta porque eu tenho certeza que você vai gostar demais alô Ruby Rose patrocina eu bom, ainda falando de produtos que eu gostei que está ligado aí à beleza eu não poderia deixar de mostrar esse perfume que eu fiquei meses atrás dele meses desejando e aí acabei que o marido me deu e é o Chloe e eu amo esse perfume eu falo que é o perfume da minha vida é o cheiro da minha vida ele é marcante ele é incrível e eu não conheço nenhuma outra fragrância que seja tão maravilhosa quanto esse perfume e eu já usei bastante nossa gente, ele dura muito eu ganhei ele já faz acho que uns dois meses e eu realmente assim sou apaixonada eu falo que é um cheiro muito marcante muito gostoso e eu tenho outros perfumes que eu uso no dia a dia mas esse daqui eu sempre deixo pra alguma ocasião especial pra quando eu tenho que ir a algum evento sair com o marido enfim esse perfume é realmente o perfume da minha vida eu comprei esse perfume eu enjoei de uma menina que tinha comprado em uma lojinha no aeroporto e acabou vendendo mas na loja mesmo no shopping eu cheguei a ver ele por 600 reais ele é um perfume bem caro mas eu acabei comprando ele né o marido me deu ele lá do enjoei e ele saiu por menos de 300 reais então foi assim um super achado então eu sempre indico também se você quiser comprar coisas assim que são importadas que são produtos mais caros pra que pra que você dê uma olhadinha no enjoei antes que você pode conseguir comprar lá esse produto um produto que alguém comprou não gostou e tá vendendo então é sempre legal a gente dar uma olhadinha lá no enjoei o próximo produto que eu tô usando assim direto quem me acompanha no instagram nas minhas redes sociais inclusive se você não me segue ó tá aqui do lado me segue lá no instagram lá tem sempre postagem nova é um óculos de sol é um óculos que eu paguei muito baratinho esse óculos aqui eu uso ele sempre eu gosto demais desse óculos ele é muito maravilhoso eu acho que ele combina super com as minhas coisas com o estilo e é um óculos assim que é o meu favoritinho ele tem essa cor eu tenho na verdade três desse tenho esse marrom um vermelho e um azul inclusive desse óculos aqui você encontra no site da fofura pimenta no instagram da fofura pimenta eu vou deixar aqui na tela pra vocês lá tem vários óculos bem legais e o preço gente é super em conta então compensa bastante então assim é um óculos que eu estou usando muito mesmo e eu acho que é muito legal quando a gente compra algo que tem o nosso estilo pelo menos eu sou assim eu uso até não me aguentar mais o próximo produto favorito que eu estou usando assim direto tipo toda vez que eu vou sair agora eu só quero sair é essa bolsinha maravilinda incrivelmente maravilhosa lá da salva look gente ela é muito linda e ela é bem pequenininha ó ela tem aqui um fechinho ela tem um espaço até bacana dentro tem um RG aqui dentro que eu usei na última dia que eu saí pra balada ó ela tem um espaço grande ela cabe o meu celular aqui dentro cabe maquiagem ela parece ser muito pequenininha mas ela não é e ela é linda e o que eu mais gosto nela é essa alça que eu acho essa alça super fashion mesmo com looks um pouco mais assim delicados eu gosto de colocar uma peça pra dar aquela quebrada sabe pra não ficar algo tão delicado então eu sempre gosto de colocar essa bolsa e eu estou usando ela demais meu próximo item favorito é roupa e é óbvio que eu não podia deixar de trazer pra cá porque eu estou usando demais inclusive estou com uma das peças que é esse conjunto aqui ó que é um conjunto da Vintage Cats vou deixar uma fotinha aqui do lado pra vocês verem o conjunto inteiro quem me acompanha nas redes sociais já viu já usei esse conjunto milhares de vezes e é muito maravilhoso é muito bonito é levinho agora pro verão é incrível eu tô usando o top dele que é um top muito bonito e entrou assim pros meus favoritos inclusive eu gostaria de um em cada estampa por favor Vintage Cats faça mais conjuntos como este com outras estampas que nós desejamos a moda plus size hoje ela tá evoluindo demais e ela traz peças como essas modelagens legais que a gente pode usar pra valorizar nossas curvas e isso é muito importante então eu fico muito 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 feliz quando uma marca lança peças assim pra gente se sentir linda poderosa maravilhosa e está aí super na moda que pra quem gosta de moda pra quem gosta de peças descoladas e é gorda não achava esse tipo de peça então agora a gente fica aí super vibrando porque a moda tá olhando pra gente tá criando peças aí que a gente realmente se sinta maravilhosa e é claro que falando em roupa eu não podia deixar de trazer uma peça da minha coleção com a tita plus size se você não tá entendendo nada chegou agora há pouco e não conhece ainda o meu instagram entra lá eu lancei uma coleção chamada tropicana com a marca tita plus size que é uma marca incrível que eu abracei eu conheci essa marca no passado e se tornou assim o maior achado da minha vida eu vi o quanto amor eles dedicavam pras peças e a gente acabou criando uma coleção e já estamos trabalhando na coleção de inverno então eu tô muito feliz e uma das peças que eu tô usando muito né ultimamente é esse cropped aqui ó da minha coleção também que é o cropped da coleção tropicana eu vou deixar uma foto aqui do lado pra vocês verem quando eu usei a minha coleção ela tá muito incrível então assim sempre que eu saio eu gosto de usar alguma peça da minha coleção e o que eu mais gosto gente é que os tecidos da tita eles são muito bons a maioria das nossas peças 99% das peças da minha coleção são tecidos planos tá que é viscose né aquele tecido que ele não estica mas a modelagem ela é feita toda pensada na gente né nas nossas curvas no nosso tamanho a coleção foi toda pensada na gente aí que tem um volume né que são mulherões e foi feita com muito carinho então com certeza tinha que estar com meus favoritos porque eu tô usando muito e é isso gente acabou foi esses meus favoritos dos últimos tempos foi um vídeo rapidinho mas mesmo pra mostrar né algumas coisas que eu estou usando muito nesses últimos tempos nos últimos meses e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo então se você gostou você vai deixar o like pra eu saber que você gostou vai deixar sugestões de outros temas de outros vídeos pra eu fazer aqui embaixo e eu sempre vou ler seu comentário vou deixar um coraçãozinho pra você saber que eu li tá então se você tem alguma sugestão é só deixar aqui embaixo pra mim não esquece de se inscrever de deixar aquele like e de me seguir no instagram muito obrigada gente por ter assistido esse vídeo até aqui um beijo fiquem com Deus e até a próxima tchau ui meu Deus que boca seca na vida na vida